O que nós vimos aqui nessa tarde acontecendo? Hoje nós trouxemos aqui para o conhecimento da comunidade projetos que foram realizados ao longo do primeiro semestre nas escolas principais, que envolvem jogos escolares e comunitários projetos que envolvem o dia do livro, uma literatura infantil projetos que envolvem ilusão, projetos esportivos Então é o que está ali que hoje nós trazemos ao conhecimento de toda a comunidade e demais autoridades que aqui estão presentes todos os projetos envolvidos ao longo desse primeiro semestre nas escolas municipais Quero aqui agradecer profundamente toda a minha equipe da Secretaria Municipal de Educação e de forma especial toda a equipe de diretores, vice-diretores, supervisores e professores que atuam diariamente, fazendo com que a educação urucuniana avance com que possa ter uma educação de qualidade, com função social e com função inclusiva Muito obrigada a todos, tenham uma boa mágica Aplausos 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 Aplausos